Música O fervo agora está grandíssimo É gente saindo pela culatra Vai começar daqui a pouquinho a esquadrilha da fumaça Depois a prova dos balões Nós aqui, firme forte Chegou a brancanhada Nossa, sem surpresa Os aviões Começou o fervo aqui da esquadrilha da fumaça Alvoroço total aqui do público Aqui é muita gente Lá está passando os primeiros aviões que vieram já Dar o ar da graça Aparentemente está chegando Nas aeronaves da FAB Força Aérea Brasileira Esquadrilha da fumaça Que está vindo fazer a apresentação aqui em Torres No Rio Grande do Sul Nós estamos aqui Ansiosos igual todo mundo Preparado para Oi Está vindo ele Está vindo lá os bichos Está chegando a esquadrilha da fumaça Um saiu fora do bando Outro vem Começando a manobra Um saindo um atrás do outro A ansiedade e a tensão é grande Vamos ver ele chegando aqui de frente Parece que é a primeira aeronave ali Deu só uma pista de fumaça Pagou a marca para o outro sumir atrás Mais uma aeronave tucano E a acrobacia ali Com aquecimento Lá vem a formação novamente E a menos A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?